Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Ah, levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Um simples bater de asas de uma ave pode conter milhares de informações. A beleza desses animais capazes de percorrer lugares que nem o ser humano consegue com toda a sua tecnologia é fantástico. Entre tantos seres vivos, poucos são os que podem voar e menos ainda os que voam como as aves. Na minha infância, quando eu olhava para o céu e eu via uma ave, eu me perguntava quem permitiu que elas voassem. Por que elas voam e outros animais não? A ciência também procura responder a essas e tantas outras dúvidas. Tentando imitar a natureza, os seres humanos criaram veículos voadores. O avião se tornou um transporte de pessoas, de carga e perfeito para viagens longas, antes feitas pelo mar. É independente de quem seja o inventor do voo, seja os irmãos Wright ou o brasileiro Santos do Monte, eu vou a fundo descobrir tudo sobre o voo das aves. Hoje vamos conhecer mais de como funciona a maravilhosa engenharia do voo das aves. Esses sacos aéreos, eles diminuem a densidade do corpo da ave. Então é um animal que está assim, completamente adaptado para o voo. Conhecer tentativas de imitar esse voo. Dá para comparar o voo das aves com o avião? É exatamente igual. E viajar para o maior parque de aves do Brasil. Porque o restante é... Opa! Super leve! Isso chama a atenção de você? E logo depois do intervalo, você não pode perder. No céu, o que se vê é uma ave fazendo o que ele é acostumado a fazer. Voar! Muitos foram os anos em que nós, seres humanos, tentamos de diferentes maneiras imitar essa maravilhosa engenharia da natureza. Ajuste de ossos, até a composição certa de penas que permitem que elas batam suas asas e continuem em movimento em pleno ar. Então, as aves são animais interessantes, que elas são animais completamente adaptados para voar, né? Assim como os insetos também são, só que adaptados de uma forma completamente diferente. Isso é interessante na natureza, né? Como que as coisas são. Então, o inseto voa super bem, mas de uma maneira totalmente diferente das aves. Então, as aves são o único grupo de vertebrados, atualmente, que voam, exceto pelos morcegos, que são mamíferos e voam, né? No passado, a gente tinha os répteis tipo pterodácteos que voavam. Então, hoje em dia, apenas as aves e os morcegos voam. E também por mecanismos diferentes, porque a asa do morcego é diferente da asa da ave. Diferente também é a forma como a humanidade encontrou para voar entre as aves. Com tantos meios de transporte aéreo, um em especial se destaca pela segurança e praticidade. É o avião. E hoje eu vou viver uma experiência de voo parecida com a das aves. Em um avião de pequeno porte e um aeroclube com o piloto Guilherme Pelegrino. Há quanto tempo você é piloto, instrutor de voo? Instrutor de voo, estou trabalhando há dois anos, mas iniciei a minha carreira já faz quase nove anos. Pelegrino, como o avião, como esse que está aqui do nosso lado, consegue se manter no ar? Então, basicamente, como as aves, por reações aerodinâmicas, tem o teorema de Bernoulli, que é basicamente a diferença de pressão na parte superior da asa pela parte inferior. Então, essa diferença de pressão, por ter mais pressão embaixo, vai segurar a aeronave no ar, vai sustentá-la. E vai manter também o equilíbrio, imagino. Dá para comparar o voo das aves com o avião? Exatamente igual. Lá em 1800, com o Otto, o primeiro projetista que planejou o planador, ele desenvolveu baseando nas aves. O primeiro aerofólio, que é justamente o formato que uma asa de uma ave funciona. A única diferença é que as aves têm uma propulsão própria, que é os próprios músculos, e o avião utiliza os motores para se manter. O que elas precisam para voar? As asas, logicamente, mas as penas são muito importantes, porque são estruturas leves e que ajudam a direcionar o vento na hora do voo da ave. Além disso, as aves têm, lógico, a musculatura para poder ajudar as asas a se movimentarem. Então, quem já... a gente vê o músculo peitoral do fango, que é super desenvolvido e tem a quilha, que é o osso do meio, que é justamente adaptado para o batimento das asas, embora existam outros músculos também envolvidos. As asas têm uma estrutura muito interessante também, que só existe nelas, que são os ossos pneumáticos. São ossos que têm espaços vazios no meio, fazendo com que esses ossos sejam muito mais leves do que os ossos, por exemplo, dos mamíferos ou os ossos dos répteis. Então, eles são ossos muito mais leves, mas são resistentes e que adaptam a ave para o voo. Há 115 anos, o brasileiro Alberto Santos Dumont fez história realizar o primeiro voo oficial da aviação com o seu 14 bis. E o fascínio por estar nas alturas começou justamente observando quem já dominava a arte de voar. As aves. Em 1901, em uma carta a um amigo, ele escreveu Eu me detinha horas e horas a contemplar o seu brasileiro e a admirar a facilidade com que as aves, com as suas longas aças abertas, atingiam as grandes alturas. Então, tem como comparar, mas ao mesmo tempo não tem, né? Porque a ave... O voo da ave é mais complexo, muito mais complexo. Com certeza. Mas serve para inspirar e serve também para nós voar, né? Exato. Até hoje, continua a inspiração. Conseguimos ver bombardeiros americanos com os B2, que é baseado em falcões, entre outras, né? O que está lá em cima é liberdade total, né? Que a gente sente. Então, a gente quer ir lá em cima para você explicar outras coisinhas, mas... Você tem experiência, na verdade. Vamos lá, então. Vamos. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Em termos de comparação, né? O mais perto, a criação do homem mais perto, uma ave, é um avião, que a gente conhece bastante bem. E o homem não conseguiu... O avião voa super bem, né? Mas o homem não conseguiu ainda fazer um sistema de voo tão bom como o da ave, né? Que seja... Gente, as aves migratórias, elas voam dias e dias e dias, sabe? É uma coisa impressionante como é que elas conseguem se manter no ar, gastando muito menos energia que o avião, por exemplo. O avião é pesado, né? Então, assim... Desde 2018, o voo mais longo do mundo de avião é entre a cidade de Nova York e Singapura. A viagem dura quase 19 horas e percorre 15 mil quilômetros. Enquanto isso, pesquisadores da Universidade de Londres, na Suécia, descobriram que o pássaro andorinhão preto é capaz de ficar 10 meses seguidos em voo, sem sequer colocar as patas no chão ou em um galho. A ave, quando voa, ela precisa de muito oxigênio. Então, precisa de respirar, né? Muito. De entrada de ar dentro dela. Então, a ave tem um sistema de sacos aéreos, que é um sistema muito interessante, porque ele ajuda com que a ave sempre tenha um fluxo contínuo de ar nos pulmões dela. Ou seja, anatomicamente, está totalmente preparada e equipada para voar. Além disso, esses sacos aéreos, eles diminuem a densidade do corpo da ave, fazendo com que ela consiga flutuar no ar de uma forma melhor. Então, é um animal que está, assim, completamente adaptado para o voo. Gente, vocês não imaginam a emoção de estar lá em cima. Pelegrino foi, foi demais, como você falou pra gente. Vocês vão aproveitar um pouco mais, inclusive, do que um voo comercial. E realmente, realmente, a gente tem uma outra noção da aviação ou de voar, quando a gente está lá em cima com um avião dessa capacidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Teve uma hora que você estava lá e nos explicando, mais ou menos, o que você ia fazer para ensinar, para saber exatamente se em algum momento dá para comparar com algumas aves, né? Um voo das aves em si. Teve uma hora que você deixou o avião meio que no motor, assim, neutro. A gente simulou um voo planado, né? Igual das aves, voando apenas com o vento, sem o motor estar tracionando, né? Mostrando que o avião mesmo, sem o motor, consegue voar, né? Certo. Que é exatamente como as aves fazem. Apenas elas utilizam as correntes de ar, a gravidade e a própria força muscular, no caso delas, para se manter em voo, né? Estar lá em cima e sentir essa sensação inarrável, né? Certo. Fantástico. Muito obrigada, Pelegrino. Sim, muito, muito obrigada. Então, agora vocês que estão em casa, fiquem com a gente, porque daqui a pouco nos vamos para o Parque das Aves, na cidade de Foz do Iguaçu. Fiquem com a gente. E lá no parque eu vou ver de pertinho diferentes tipos de aves. Gente, nós estamos indo tentar de ver, né? Vamos tentar ver o beija-flor. Ver de perto como elas realizam seus voos. Porque o restante é... Opa! Super leve. Isso chama a atenção de você? É logo depois do intervalo. Não perca! Antes do intervalo, eu tive um passeio muito legal de avião. Eu quis entender como o voo de um avião se assemelha ao de uma ave. A única diferença é que as aves têm uma propulsão própria, que é os próprios músculos, e o avião utiliza os motores para se manter, né? E descobrir a complexidade por trás dessa habilidade. Além disso, esses sacos aéreos, eles diminuem a densidade do corpo da ave, fazendo com que ela consiga flutuar no ar de uma forma melhor. E agora, eu decidi ir mais além, ao invés de andar de avião, eu vou chegar pertinho das próprias aves. Estou de volta à Foz do Iguaçu, cidade brasileira que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, para conhecer o Parque das Aves. O parque é a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Além de lutar para a preservação dessas espécies. E claro que você vai vir junto comigo para poder ver bem de perto essas lindas aves. Chegou a hora de visitar o Parque das Aves. Já está comigo o Ben. Ben, obrigado por estar com a gente. Ben é o chefe de conservação do parque. Ben, você já veio preparado, né? Sim, eu tenho aqui uma caixa com algumas coisinhas que eu vou te mostrar ao longo do trilho. Ben, o que você já pode adiantar para a gente aquilo que você tem aqui na caixa? Já fiquei curiosa. Sim, então aqui eu tenho algumas penas, incluindo uma perna de arpia, que é muito grande. Outras de araras, de papagaios. E também o bico de um tucano. Ben, conta para a gente quantas espécies tem aqui no parque, aproximadamente. Temos mais ou menos 150 espécies, incluindo 23 espécies ameaçadas de extinção. Então faz parte da conservação das espécies, a criação em cativeiro. E a maioria das espécies são da Mata Atlântica, são espécies nativas da Mata Atlântica. E a maioria chega aqui depois de resgate, de tráfico ou maus tratos. E a gente quer conhecer essas aves. Vamos lá? Vamos lá, gente? Bem, essa é a nossa primeira parada. Onde a gente está? Estamos no viveiro Cecrópia. E aqui tem muitas espécies de periquitos. A maioria é resgatado de tráfico ou maus tratos, incluindo esse príncipe negro aqui. E uma das coisas interessantes é olhando os cores. Ele tem verde, azul, vermelho aqui, preto. E esses cores vêm de fontes diferentes. Então o vermelho nas pernas é de um pigmento, é um carotenoide. Mas o azul na cauda e nas asas é da estrutura da perna. Se você olha com a luz indo de lá, não dá para ver mais o azul. Não. Então o azul só vem de luz refletida. Os periquitos têm um voo específico diferente de outras aves? Eles têm um jeito diferente de voar? Então é muito comum para eles voarem em bandos. Então tem um bando de periquitos juntos. E como eles conseguem fazer isso sem um batendo o outro? Então eles estão bem coordenados. E eles conseguem fazer isso olhando dois, três, quatro periquitos ao lado. Então eles não estão olhando para o periquito ao lado dele, mas olhando já para os outros no bando. E assim eles conseguem reagir mais rápido. Quando o bando começa a virar, eles já estão olhando. Ah, ele lá está começando a virar, eu vou virar também. E características como essas é que fazem das aves seres incríveis e que se mostram extremamente adaptados para o voo. Dentre as muitas características das aves, a gente pode destacar a estrutura óssea, os ossos pneumáticos. É como se fossem ossos ocos, que a gente não encontra em outras espécies, outros grupos de animais. Geralmente o osso tem uma estrutura mais compacta, onde a gente não encontra esse espaço vazio no interior desses ossos. Já nas aves nós encontramos esses ossos que apesar de serem resistentes, tem esse espaço. Apenas os bicos. Sim, o bico da ave também. Então isso permite que haja uma estrutura robusta com menor peso, que facilita o voo. Então a gente não encontra isso em outros grupos de animais. Imaginar que tudo isso surgiu por acaso é muito difícil, porque é uma estrutura diferente de outros grupos que nós vemos. Então como esses ossos, essa estrutura dos ossos se desenvolveu de forma ao acaso ao longo de milhares e milhões de anos. É difícil explicar isso através desses processos aleatórios. Gente, nós estamos indo tentar de ver, né? Vamos tentar ver o beija-flor. Então, Ana, aqui temos alguns comedores com água, com açúcar e os beija-flores vêm para se alimentar do açúcar. Que demais, sim. Está dando para ver aí um pelo menos. Tipo, eles conseguem bater as asas com velocidade de 60, 70 vezes por segundo. Então isso não é por minuto, é por segundo. Então é muito rápido. Mais rápido do que uma pessoa consegue enxergar. Não dá para ver cada batida da asa. Mas de onde surgiu tamanha complexidade? Então, para a teoria da evolução, as aves evoluíam do grupo dos répteis. Então, teve um grupo de répteis que evoluiu e deu origem às aves. Mas, embora hoje em dia eles falem que esses répteis poderiam já ter penas, e existem pesquisas sobre isso, mas esse répteis era um réptil terrestre, não era um réptil voador. Então, assim, as aves, segundo a evolução, todas as características que eu citei aqui, surgiram durante o processo evolutivo. Através de processos como mutação, seleção, adaptação, levaram ao surgimento dessas características. Isso é meio difícil da gente imaginar como que mecanismos como esse darem origem a essas estruturas que são no final tão complexas e todas juntas, adaptando a ave para o voo. Já para os crescionistas, as aves já foram criadas muito parecidas com o que elas são hoje, aliás, iguais elas são hoje, embora possam ter surgido novos grupos, novas espécies diferentes, né? Mas elas já tinham sido criadas com musculatura adaptada, com sacos aéreos, os ossos pneumáticos, com as penas, do jeito que elas são, já perfeitamente adaptadas para voar. E a capacidade desses lindos seres de se manterem no ar e de se locomoverem de um ponto ao outro é realmente impressionante. Bem, que aves lindas os tucanos. Os tucanos são incríveis, né? Muito. E você pode perguntar como eles podem voar com esse bico enorme? Parece muito pesado, parece muito difícil para eles voarem. Como se o peço levarem eles para o chão. Mas na verdade, eu tenho outra coisa aqui da minha caixa, é muito leve. Então isso é um bico de um tucano toco. Nossa, super! Muito leve. Demais. Eu acho que está aqui o elástico que faz um pouco de peso, viu? Porque o restante é, opa, super leve. Isso chama a atenção de você? E a estrutura aqui tem algumas fibras de osso. Sim, sim. Se você levanta contra a luz, dá para ver essas fibras de osso. E é de queratina, que é a mesma coisa nas nossas unhas. Olha. Então é muito forte, mas é muito leve. Isso permite os tucanos ter um bico muito grande. Eles podem ser até predadores de pequenos vertebrados, além de frutas e sementes. Vendo o Ben falar sobre o bico do tucano ser pesado ou não para que ele realize um voo, me lembrou da minha aventura no avião, onde cada peça é colocada para que ele voe perfeitamente. Assim como nós vemos que existem engenheiros que pensaram muito, que se dedicaram muito para elaborar esses aviões, helicópteros, é um tanto ingênuo pensar que por detrás de estruturas biológicas tão complexas, seres tão complexos, não exista um designer, uma mente superior que projetou esses seres. Apesar do ser humano tentar, que há estruturas similares, ele não chegou nem perto de uma complexidade de um pássaro, de um voo de um pássaro, ou mesmo de insetos. A gente pega uma libélula, pega outros insetos voadores. Então o ser humano não conseguiu chegar nem perto da complexidade do voo desses seres. A gente pode afirmar que a mente humana é uma sombra da mente que criou esses seres. Do mais cético ao crente, seja qual for a nossa crença, o olhar para a natureza sempre vai nos deixar intrigados sobre o surgimento de tamanha beleza e complexidade. A gente pode afirmar que o nosso grupo não conseguiu chegar nem perto da complexidade do voo desses. A gente pode afirmar que o nosso grupo não conseguiu chegar em um pássaro, ou seja, o que a gente pode afirmar que o nosso grupo não conseguiu chegar em uma cidade de um pássaro. Obrigado.